E se eu me arrepender? E se eu não consegui viver sem você? Obrigada. Te amo pra sempre. Droga. Que droga, meu Deus. O que é que é isso? Não, amor. Por favor, me dá culpa. Salim não existe pra fazer justiça. Existe pra quê? Ele matou minha filha. Sete anos depois, ele tá aí, livre, solto. Eu tenho que aceitar? O que é isso? O que é que a justiça tá me dizendo? Eu nunca tive uma filha. A Elisa, pra mim, é uma personagem bem diferente das que eu já fiz. A Elisa, por ser essa personagem que vive essa tragédia, né? É uma mulher que vai perder a filha assassinada pelo namorado. E a Elisa, ela, então, não se conforma com isso e ela vai se preparar pra se vingar. Se a lei não faz o que é justo, eu vou fazer. A Fátima é uma mulher que tem uma vida até então feliz, dois filhos, um marido. E a vida dela fica de cabeça pra baixo a partir do momento em que injustamente ela é presa. Porque colocam drogas no terreno da casa dela e inventam que ela é uma traficante de drogas. Isso não é verdade. E ela fica presa durante sete anos. Eu nunca te fiz nada. Cadê meu filho? Cadê minha família? O que é que você pede com ele? Quando ela sai da cadeia, a vida tá toda transformada. Ela tem que tentar reerguer essa vida. Eu vim lhe pegar. Vambora pra casa, filha. Vamo voltar. Eu não vou voltar pra casa, mãe. Como não vai voltar, filha? Claro que vai. Tô trabalhando com a Kelly, hein? Se ela não sabe quem eu sou. Pra que isso, minha filha? Pra que isso? A Kelly acabou com a nossa família, mãe. A mais nova jornalista é a Alvarado. Meu sonho! Eu lhe estudei. Mas eu sei o valor das coisas. E o orgulho que tu tá me dando, filha, não tem preço. Quem é a Rose? A Rose é uma menina da primeira fase super solar, estudiosa, né? Ela passa em quarto lugar no vestibular, filha de uma empregada doméstica. E aí, no dia do aniversário, no dia do Luau, né? Ela acaba sendo presa. Vamo pra delegacia. Não, moço, moço, eu não posso pra delegacia. Eu tenho que fazer minha matrícula da faculdade amanhã. Vamo, vamo, vamo. Não, moço. O que me motivou a participar de justiça foi a palavra justiça e a história da Rose. Porque eu me identifiquei no lugar da ascensão, né? Do negro na vida e no espaço, né? Rose sempre foi uma irmã pra mim. Se fosse mesmo como uma irmã, eu tinha voltado. Eu não tinha corrido, feito um rato. Você é o homem mais lindo desse mundo. Beatriz! Volte aqui, hein? Maurício vai em busca de justiça, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Tu já sabe onde ele mora? Não vai dar pra matar o homem, não. Com esse dinheiro que eu fiz na cadeia como contador, eu mato qualquer um. O mais que seja uma vingança, é uma vingança que na cabeça do personagem é uma vingança justa. Segurança! Segurança! Bom, escreveu justiça foi e é uma realização em vários campos, né? São quatro histórias independentes que se intercalam. Na minissérie, as pessoas já cometeram os atos considerados criminosos, já foram presas, já foram soltos e contar essas histórias depois que a justiça atravessou aqueles caminhos. Eu acho que a gente, assistindo justiça necessariamente, vai se colocar no lugar daqueles personagens e pensar, nossa, eu me vingaria, eu perdoaria, eu me arrependeria. Não consigo esquecer, impossível, aquele homem nojento em cima de mim. Débora, se tu quiser, a gente acha esse cara. Tu quer? É o que eu mais te quero na vida. São histórias demasiadamente humanas, tocam na gente, sabe? Eu sou Beatriz Vieira. Eu pedi pro meu marido me matar. Moris, não é um assassino. Ele inocente, a escolha foi minha. Não julgue meu marido. Ele tá me salvando. O justiça tem uma característica que é super interessante, que é exatamente a maneira que ele vai ser exibido. Esse formato de quatro histórias exibidas. As segundas, uma história, na terça, outra, na quinta, outra e na sexta, outra. Eu já pensei em tudo. Ele matou minha filha. Agora eu vou matar ele. Justiça. 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 Justiça.